Música Música Vem pro chefe, vem pro chefe, vem pro chefe, vem pro chefe Que delícia Música Música Tem um novo pra toda novinha Música As novinhas da Brasília É setecentas por minuto e o nosso bonde quer socar Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Cuidado com a venda, o complexo não vê Cuidado com a venda, o complexo não vê Vem com o chefe, vem com o chefe, vem com o chefe Que delícia Mamãe, 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 mamãe Obrigado.